É dia 26, sexta-feira, vai acontecer aqui na Unidade Básica de Saúde, aqui do Vila Nova, o dia D de conscientização e orientação para as mulheres santarritense. Vai ter a consulta médica com a doutora Zayda e com o doutor Nelson, limitado por período, 20 consultas em cada período, que a gente orienta que o pessoal chegue 15 minutos antes do horário, que é a partir de 7 da manhã, e pega a senha para o período da manhã, que vai ser o doutor Nelson, e a partir das 13 horas vai ser com a doutora Zayda. Durante o dia, nós iremos, outros profissionais vão estar fazendo outro tipo de atividade, que é a atualização de caneta de vacina, palestra sobre câncer de boca e câncer de mama, o teste rápido e as enfermeiras da unidade vão estar colhendo o preventivo. Esse dia D faz parte da campanha do Outubro Rosa, fala um pouco da importância dessa campanha. Bem, o Outubro Rosa é preconizado pelo Ministério da Saúde, assim como outros países também desenvolvem esse tipo de ação, que faz com que as mulheres se conscientizem, que busquem orientação sobre a própria prevenção, o autocuidado do exame da mama, sendo que o câncer de mama é o segundo câncer que mais mata mulheres no Brasil. A expectativa é de, para cada oito, uma sejam diagnosticadas. E se for diagnosticado precocemente, as chances de cura giram em torno de 95%. Então, só deixa mais um convite, reforçando o local e o horário. Bem, o local vai ser aqui na Unidade Básica de Saúde, é o BS Joaquim, aqui no Vila Nova, no fundo da Secretaria de Saúde, antigo hospitalzinho. O atendimento será a partir das 7 da manhã às 19 horas da noite. A gente orienta que as mulheres que forem buscarem o atendimento tragam a identidade, CPF, cartão de SUS e comprovante de endereço atual, porque a gente tem que preencher as nossas fichas de produções para responder à nossa regional e ao Ministério da Saúde sobre as ações que estão sendo desenvolvidas no nosso município. Legenda por Sônia Ruberti